Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, no vídeo de hoje, pera aí, deixa eu colocar uma musiquinha de fundo, né? Solta isso aí, Jeff. É pronto, ficou um pouquinho melhor. Galera, seguinte, o vídeo de hoje vai ser na mesma pegada do último e esse vídeo será um oferecimento para o Victor. Ele fez o seguinte pedido, ele falou, Jeff, faz uma comp de 4 magos e 6 feiticeiros, é a melhor comp que existe, pode apostar. Pera aí, deixa eu comprar alguma coisa aqui logo. Cara, eu vou começar com esses dois aqui. Pronto. Bom, ele falou, manda um abraço para mim caso for fazer o vídeo com essa compra. Um abraço, Victor, um beijo, um salve, tamo junto, meu querido. Grande abraço, meu. Todo sucesso do mundo para você. Abraços, abraço, Victor. Então esse vídeo, galera, eu dedico ao Victor, beleza? Se você também quer dar uma sugestão de um vídeo, participar aqui de um vídeo do canal, comenta aí abaixo, cara. Faz sua sugestão, seu pedido, se tiver alguma dúvida, tem alguma compra ou qualquer outra coisa do tipo, comenta aí que eu vou estar avaliando o comentário e talvez você vai aparecer no próximo vídeo, né? Quem sabe? Bom, pessoal, então vamos lá. Comp de magos e feiticeiros. 4 magos e 6 feiticeiros. Vamos ver se a gente consegue. Aqui já apareceu 2 feiticeiros para a gente, 3 feiticeiros para a gente. Vamos vender esse daqui. Pera aí. Vamos colocar esses dois aqui em campo. Eu vou comprar esse feiticeiro do Elfo Dragão no final da rodada. No final da rodada eu vou ganhar mais uma joinha. Já vamos garantir ele. Então vai ser uma compra de magos e feiticeiros. Eu não sei bem se eu vou conseguir fazer. Deixa eu colocar de novo para eu ver aqui. 6 feiticeiros e 4 magos. Vamos fazer feiticeiros e magos. Porém, eu não posso colocar mais nenhuma classe, beleza? Eu não posso colocar guerreiros nem nada do tipo. Apenas feiticeiros e magos, tá bom? Para pegar 6 ou 4 de um ou outro vai depender também da minha sorte, não é isso? Bom, começamos com vitória. Beleza. Então vamos lá, papai. Bora ver o que chega agora para a gente. Opa! Comprei no último segundo. Não comprei no último segundo. Não comprei, galera, no último segundo. E o pior é que veio outro dele agora há pouco, mano. Bom, tudo bem. Já temos aí 3 feiticeiros. Beleza, beleza, beleza. Não veio mais nenhum. Eu posso estar fazendo o seguinte, para deixar essa rodada um pouco mais forte. Vamos colocar esse cavaleiro aqui. Aí vai ficar mais legal um combo ali de demônios. E por enquanto é só, tá bom? Por enquanto é só. Bora ver o que nos espera. Cara, essa rodada vamos perder. Então acho que vamos pegar uma sequência de derrota, não sei bem. Mas precisamos fazer uma economia aí para pegar as 50 gemas o mais breve possível. O cara tem uma a mais e tem um de duas estrelas. Então a comp dele está absurdamente mais forte. Ele acabou vencendo como esperado. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que chega aí para a gente. Pô, ele deu muito dano ali, mano. Você é louco. Bom, vamos lá. Beleza. Beleza. Só acabar aqui a rodada. Alguém lutando ainda? Que está lutando esse garotinho aqui em cima, ó. Ih, ele vai vencer, cara. Ele vai vencer. Ele vai vencer. Certamente ele vai vencer. Ou será que não? O cabra está se curando ali, bicho. Ah, mas os dois estão se curando, mano. Ele vai vencer, vai vencer. Venceu. Venceu o Easy, mano. Esse combo de Mesh deixou absurdamente forte. Mesh que teve um buff aí na última atualização junto com assassinos. Bom, Feiticeiros não veio nenhum por enquanto. Tá bom? Essa rodada vamos fazer uma economia. Perdemos na última, tá bom? Não vamos jogar para vencer. Não vamos comprar esse aqui. Cara, será que vai dar certo? É porque assim, eu estou preocupado. Como assim preocupado, Jeff? Feiticeiro e Mago juntos. Eu nunca testei. É uma comp que será muito papel. Terá uma back muito protegida. Na verdade, vulnerável, né? E não é uma composição de muito life. É de muito dano, sim. Dano em grupo também. Área, na verdade. Porém, eu não sei se vai tancar o suficiente. A menos que tenha um bom sustenho ali no meio. Mas vamos conferir, cara. Vamos conferir. Não esquece, galera. Se bagaça dando like. Quem for novo no canal, inscreva-se também. Ative as notificações de sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Estou jogando essa... Opa, moto. Pode passar, minha filha. Estou jogando essa partida no modo clássico, que a galera pediu muito. Cara. Complicado. Ver esse cavaleiro. Eu posso colocá-lo. Talvez tirar o final. Vou colocá-lo não, galera. Vou colocá-lo não. Mas se a coisa derrota, eu não vou gastar para poder manter aí... Na verdade, posso comprar sim. Comprei. Três feiticeiros. Vai ter... Reduz a resistência mágica dos inimigos. Beleza. Comprei. Vou deixar guardado aqui. Pois é um personagem forte. E talvez ele possa ser útil para a gente lá na frente. Mas claro. O que eu vou fazer é o seguinte. Não dá para de cara pegar a comp com os cavaleiros e os demônios como a gente quer. Então, quando vem as cartas fortes, eu vou pegando. Vou ver o que dá para fazer. Mas o intuito é deixar só eles daqui a pouco. Tá bom? Só eles daqui a pouco. Isso é só para dar uma segurada agora no início. Já já a gente consegue ali o kit slot. Eu acho que dá para pegar já nessa rodada para ver se vem algo bacana para a gente aí nas próximas. É, dá para pegar. Dá para pegar, galera. Próxima rodada agora a gente já aumenta os slots. Viu o cavaleiro de novo, mano. Ó, veio esse feiticeiro. Esse cavaleiro de novo. Posso estar pegando e deixando ele duas estrelas para dar uma segurada no L-Game. Vou aumentar o slot. Coloco esse outro cavaleiro em campo. Pronto. Agora o negócio ficou muito bom. Pois estamos com quatro combos. Por que você fez isso, Jeff? A ideia é feiticeiros e magos. Sim, mas não está vindo ainda o feiticeiro e mago. Enquanto isso, eu tenho que me manter vivo para poder fazer a compra. Então, eu tive que aumentar os combos. Agora temos quatro combos. Dessa forma, o time está um pouquinho mais forte e podemos, talvez, estar vencendo. O adversário é o Niu. Ele aqui, ó. Ele tem dois combos. Apesar dele ter um de duas estrelas, acredito que vamos vencê-lo. Por ter quatro combos. Será que é isso mesmo? Ou será que não? Não, não. Não vai dar, não. Vai dar, não. Como o time dele está forte, mesmo com quatro combos, não conseguimos vencer. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver o que chega para a gente aí nas próximas rodadas. Agora ali já temos uma chance maior de vir super épicos, né? Agora precisa de chance de vir, na verdade, super raros. Precisamos de chance de épico agora, mano. Deu o assassino, o dragão fera. Eu não quero. É só feiticeiros e magos. É complicado, é complicado. Vamos ter que manter assim? Mas vou fazer o seguinte. Eu vou gastar para poder botar aqui para trás. Proteger pelo menos esse lado aqui. Ou podia estar colocando no canto, né? Agora já era. Se tiver assassino, vinha para ele direita e me quebra. Bom, eu aumentei para que a gente possa aí estar tendo uma chance de 5% pelo menos de épico. Preciso dos épicos, cara. Senão vou perder esse jogo muito rápido. É uma compa muito difícil de se fazer, cara. É uma compa muito difícil de fazer. Vamos lá. Ganhamos essa rodada. Mas eu vou ter que agentear a composição agora. A luz da luz brilheve nos após. O que é que eu não quero? Bora dar uma ajeitada na composição na próxima. Pode vir um épico. Se vier um mago ou um feiticeiro épico, agora vai ser excelente, mano. Excelente. Os cavaleiros daqui a pouco vou estar vendendo eles, tá bom? Opa! Quase que eu deixei passar esse feiticeiro, mano. Como é que eu não vi o feiticeiro Goblin aqui, mano? Ele pode ser muito útil para um combo lá na frente. Então já adquiri. Caçador, guerreiro, funeiro, guerreiro, cavaleiro, Goblin, nada. Não veio nada, galera. Viu nada pra gente dessa vez Opa Botinha zoadinha, tá viu Bora tá vendendo esse e bora colocar esse garotinho aqui em campo Vamos colocar aqui todo mundo nesse canto Pronto, essa forma aqui ficou um pouco melhor E vamos lá, não pegou combo, mas tudo bem, já eliminei um Tá passando moto toda hora, hoje vai ter cavalgada aqui na cidade, mano Barulhão, terrível Bom, vamos lá, simbora É, tem um assassino que tá 12 estrelas, então vai destruir minha comp Minha comp é bem fraca pra assassino, como eu mencionei Eu tô perdendo, tô em último Oh, cuidado aí, oh, oh, que é isso, hein Oh, Victor Será que vai dar certo nessa comp? Ele falou que a comp tá muito forte, é a melhor comp que existe, hein Vamos lá então, Victor Eu tô confiante, não vou desacreditar não Veio um épico, porém é um humano guerreiro E veio mais um cavaleiro Mano, cavaleiro eu só tenho dois, preciso de mais dois pra botar um combo Eu faço o seguinte, eu vou adquirir esse épico, tá bom? Vou colocar ela em campo E vou aumentar esse slot pra ver se vem algo bacana pra gente logo Pronto, tá bom Ó o motor Ótimo dia pra gravar Domingão A tarde E cavalgada na cidade Aí, ó, maravilha Galera, tive que aumentar o slot porque eu preciso de mais épico Então aumentou pra 10% a chance de vir épico Beleza? Se eu colocar mais um humano em campo Pega o combo aí, mas eu não vou pegar Porque esse é outro humano Eu tô tentando mesmo segurar pra poder manter essa comp Fazer essa build que é um pouco difícil E esse Taminimoto passando na frente da casa Hoje tá uma maravilha Pronto, beleza Espero terminar o vídeo antes que venha com a vogada, mano Vai passar na frente, é uma bagunça, mano Ó, veio o Mago Fera aqui Já adquirimos É a rodada contra os ursos Porém, temos Uma comp com Sete personagens e quatro combos E não vamos perder pra eles Bora fazer um eco aqui, então O humano eu posso estar vendendo um Vou tirar esse Vou colocar esse em campo Perdi o combo de cavaleiro Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu quero ir mudando logo a comp Aos poucos Pra deixar só magos e feiticeiros Como essa rodada vão vencer É bom que eu já pego uns ursos ali legal Talvez na próxima rodada já venha um épico bacana aí pra gente O legal mesmo é pegar o nono e zoológio É bom que eu já pego uns ursos ali Pra poder pegar os Lindários Bastante lindário aí Feiticeiro e Mago Que pode estar ajudando Mas muitos não, né? Poucos Mas É o diferencial da comp Bom, foi uma feiticeira humana Excelente, mano Foi excelente mesmo Muito excelente Eu posso estar tirando esse cavaleiro aqui E colocando ela em campo Só que aí ficou uma comp E muito papel, cara É como eu falei Vai ser uma comp E papel Não tem jeito Não tem pra onde correr Só A única coisa que eu posso fazer Cara, vamos lá Vamos lá A comp é papel Não tem pra onde correr, mano Não tem pra onde correr O negócio é pegar duas estrelas logo Esse daqui Daqui a pouco sai Ele tá aqui por enquanto Só pra dar uma segurada Só pra dar uma pequena segurada Isso Ele já foi lá pro meio Ele vai tancar três Enquanto os nossos magos e feiticeiros Vão causando dano Opa, elimina alguma coisa aí, meus filhos Vixe Maria Minha Nossa Senhora A comp tá muito fraca, mano Eu tô tomando uma surra de lavada Mas eu não desacredito da comp Se ele indicou É porque deve ser boa Se não for Vou fazer Fica boa Vamos vencer essa parada, mano Bora vencer Vamos embora Finalizando aqui a última rodada Pronto, finalizou Tem esse cara lutando aqui ainda Bora ver a luta dele Nossa Senhora Venceu com especial, cara Inacreditável Bom, retornando pra nossa tela Agora o negócio ficou bom, meu amigo Duas feiticeiras épicas Beleza Ó, vamos tá tirando esse Colocando essa aqui Vamos colocar Não, essa não Bota essa aqui E tirar esse E tirar esse aqui também Que tá repetido Beleza Show de bola A comp agora tá um pouquinho mais OP Eu vou perder essa rodada de novo Mas tudo bem Os itens eu não vou equipar ainda Vamos guardar Até eu saber bem Qual vai ser meus funcionários Pra botar tudo nos principais Essa rodada eu vou ser destruído Claro, os malucos estão muito fortes Mas eu não vou perder tantos pontos Cara, perdendo no máximo 15 Tá safe Perdi 10 Perdi 10 Safe, safe Podemos perder mais duas rodadas No máximo agora Tem muita gente lutando Essa aqui já acabou Essa aqui Tá quase definida É a última É a última na verdade Cara, eu acho que o maluco vai vencer Mesmo na desvantagem E não Acho que não vai vencer Eita porra É, perdeu Vamos botar pra nossa tela Beleza Espero ter sorte na próxima rodada também Ó, ver o mago morto-vivo Show de bola Show de bola Show de bola Se eu botar ela Acho que o mais fraco vai ser esse daqui Pronto Vou botar aqui pra trás Então temos apenas 3 combos, galera 3 combos Guerreiro Morto-vivo Beleza Vazio, mano Preciso do outro vazio Vai dar um combo bacana Os dois vazios ali Fica show Não dá pra aumentar os slots ainda, galera Tenho que aguentar Pra ver se eu pego os juros Pra parada ficar um pouco melhor Você tem um 15, mano Mesmo que eu gaste os 15 Não vou pegar o oitavo slot Então não vale a pena Tá gastando pra pegar agora Eu tenho que rezar Pra pegar uma composição Que a minha possa vencer Foi por pouco Sobrou só dois do cara ali Tá safe ainda Tô com 51 pontos, ok? 51 pontos Eu confio nessa comp, mano O negócio dessa comp É vir o primeiro lendário, cara Enquanto não vier o primeiro lendário Ela tá complicada É uma comp difícil, mano É difícil, é difícil Olha o barulho Ei, Deus Porque o lendário é o que vai dar os combos Tá ligado? Eu preciso do lendário Pra completar os combos Essa que é a questão Ó, mago demônio Show de bola Humano a duas estrelas Esse daqui show de bola Eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui Pra talvez tentar fazer Em duas instâncias Só pra segurar as pontas Beleza, colocar esse Tirar esse E... Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tirar esse feiticeiro humano Porque ali já pega um outro combo Então estamos com quatro combos, galera Posso perder no máximo 16 pontos nessa rodada, hein? Eu tô tendo que pegar a sequência de derrotas Mas fazer o quê, mano? Enquanto o meu time não cresce Fica forte o suficiente pra vencer Mas olha só Olha o time crescendo Ô, mas esse é o cara que tá em último Então tinha a obrigação de vencer, né, mano? Beleza, beleza Ficamos safe É o que tá em último Teoricamente mais fraco até aqui Eu sei Esse guerreiro não é da comp Mas é só pra dar uma segurada nesse início Tem uma front line Ele é épico Ó, veio Apenas um feiticeiro Eu adquiri É uma rodada contra Os lobos ali Então tá tranquilo Vamos só gastar Uma vezinha só Beleza Na próxima eu posso garantir já O oitavo slot Pra ter a chance de 1% de lendário Como eu falei Lindário é o que vai dar nossos combos Quando eu pegar o lendário do cemitério E o lendário do vazio Aí o negócio fica safe Fica nice, meu parceiro Vamos lá Essa rodada vai dar pra vencer tranquilo Pois eu tenho 7 personagens Sendo 1 de 2 estrelas Então Deu pra vencer tranquilamente Pronto O primeiro talvez É terminar a rodada O primeiro, cara Tem só 2 caras lutando ali Terminou 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 Pronto, terminaram Show Bom, agora veio 3 feiticeiros aqui Eu tô sem esglote, mano Bora aumentar o espaço Vou colocar esse Vou colocar esse em campo Vou ter que desistir desse daqui 3 estrelas Vou garantir Essa época Esse do vazio Tô sem espaço pra mais, cara Infelizmente Tô sem espaço pra mais Então essa humana Vai ficar agora, mano Eu vou Deixá-la Por enquanto Por enquanto Eu não vou vendê-lo agora Não vou vendê-lo agora Eu prefiro deixar passar ela Numa próxima a gente vê Bora ver se a compra consegue aguentar Apesar que ele não tá aguentando muito tempo Lá na frente não, mano Perdemos essa rodada Tudo bem 45 pontos Ainda tamo vivos aqui, mano Essa próxima rodada Se vir é muito Só vou ter que vender ele Não vai ter jeito Vamos ter que tirá-la da comp Pra manter os magos e feiticeiros Apenas magos e feiticeiros Essa aqui, infelizmente Vai ficar de fora Queria pra botar ela pra nível 3 logo Caçador, caçador, funeiro Justiceiro e assassino Não veio nada nessa rodada, galera Não veio nada nessa rodada Jeff, e agora? O que você vai fazer? Mano Seguinte Eu não vou mudar nada Como assim, mano? Você tá ficando maluco Bicho, coloca, mano Não vai dar, galera Essa rodada vai ter que ficar assim Não vou mudar Vamos fazer um eco Tô só com 12 Não veio nada pra gente Então vamos aguardar Dá pra equipar alguns itens aqui já Pra dar uma segurada Mas eu não vou equipar nessa rodada não também Deixa vir a próxima rodada E eu vou equipar todos os itens Estamos com 45 pontos No máximo posso perder 15 aí Mas eu acho que não vai chegar isso Olha o que o time fez, meu amigo Sem comprar nada Belíssima vitória, mano Belíssima vitória Belíssima vitória Eu acredito na combi Ninguém vai me indicar uma combi ruim Ou vai indicar Mas a gente testa e tenta fazer boa Tenta fazer dar certo Bom Caçador, assassino, guerreiro, assassino, cavaleiro Outra rodada que não veio nada De interessante pra gente Bom Tô olhando se tem algum aqui de fora Cara, eu vou retirá-lo Adeus Vou colocar esse aqui em campo Tá bom Estamos aí com o combo de Feiticeiros completo Beleza? Com 6 feiticeiros em campo De mago Ainda não Temos só 2 Precisamos de mais 2 em campo Mas estamos fazendo exatamente O que ele pediu até aqui Espero conseguir vencer essa rodada Eu tenho só 1 de 2 estrelas Então o time não tá forte em estrelas Mas É bom lembrar Que o importante Não é a quantidade de estrelas E sim a quantidade de combos Os combos em si Não só a quantidade Mas a qualidade de combos Bom Perdemos Tudo bem O negócio vai pegar logo O Opa Pode passar a moto E beleza Hoje é um dia perfeito Domingão Bom galera O negócio aqui é garantir logo Ou não no slot Pra poder ter 3% de chance De vir lendário Minha compra Só vai ficar realmente boa Quando vir a lendário Ou mais épico Feiticeiros 2 estrelas Boa Mais um feiticeiros 2 estrelas Mais um goblin Show de bola Agora temos 3 de 2 estrelas Eu tenho 23 Não vou gastar Quero juros Que vai dar 2 de juros Se vencer Ganho mais um Beleza? Então Bora manter aí Não vou gastar agora Ah Como ficou um pouquinho mais forte Já dá pra equipar Alguns itens aqui E eu vou estar equipando tudo Porque daqui a pouco Vai vir rodada De drop Então tá tranquilo Equipei tudo Galera Equipei tudo Não vai dar pra vencer Ficou 2 do adversário 2 estrelas Mas também porque Eu demorei um pouco Pra equipar Então demorou Pros meus personagens Ter Usar os itens Mas tudo bem Próxima rodada A gente sabe que tá um pouquinho mais forte E se tiver sorte Dá pra comprar muita coisa Tomara que venha 3 3 heróis Do que a gente precisa Mano 3 feiticeiros E 3 magos Vai ser perfeito Tomara 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 Pode vir mais de 2 estrelas Aí hein Tá a caminho Tá a caminho Nome slot Tá um pouco longe Ainda Mas eu tenho que começar A pensar nele Pensar nele Se não no slot É crucial Ó Veio a feiticeira humana Dispensei ela Mas ela chegou Tá de volta Rodada contra crocodilos Temos 8 e 3 de 2 estrelas Tá tranquilo pra passar Eu não preciso comprar nada Completando a vitória Eu vou ganhar mais uma Mais um cristal de mana Vai completar os 30 E pegar o 3 de juros Pra galera que não tá entendendo Sobre essa questão dos juros Olha o vídeo Vídeo anterior a esse No canal Clica aí no canal E vê lá Tem um vídeo falando Como ganhar os cristais de mana Mais cristais de mana Explicando tudo Sobre cristais de mana Cara É bom você dar uma conferida Cola lá Pode ter pelo menos Uma única informação Que te ajude Vai fazer toda a diferença Na sua gameplay Então cola no canal Aí Confere Não esquece de se inscrever No canal Vídeo todos os dias De chest rush Aqui pra vocês Beleza Bom Vencemos Pegamos ali Mais alguns bons itens Que eu quero equipar No 2 lendários Beleza Então deixa lá guardado E o que chega agora Pra gente é Demônio guerreiro Cavaleiro É Viu dois Não foi uma rodada Boa pra gente Não foi galera Não foi Por que não Jeff Cara Não veio nenhum Nenhum Mago Nenhum feiticeiro Pra gente Na verdade Já temos 6 feiticeiros Não precisamos de outro Porém Eu posso me desfazer De alguns Pra tá botando outro Aí mais forte Beleza Vai depender Do que for vindo Lá na frente Bom Mas vamos manter assim Eu não sei Vamos tentar completar Logo o combo De O de mago Eu não vou comprar Nada nessa rodada Como eu falei a vocês Espero vencer Mesmo sem comprar Só com os itens Que eu equipei E deixar o time ainda Mais forte E Vencemos galera Rodada safe Rodada de eco Ganho mais um 3 extra Já estamos com 50 cristais mágicos Quase isso Então Ó Primeiro o cara Já caiu ali Demorou mano Ele sobreviveu Do jeito que deu Morreu tendo 16 gemas 16 cristais mágicos Poderia ter gasto Poderia ter gasto Peludo cavaleiro 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 Cara Se fosse o combo De cavaleiro Estava perfeito E um caçador Jeff Você vai comprar nessa Jeff Agora você vai Não vou Não vai Não vou Sério mesmo Não vou Eu vou só aumentar uma Tá bom Deixar os 42 Vai ter 4 de juros E beleza Próxima rodagem Já completa os 50 É só deixar É só deixar Eu tô gostando Até aqui Deu pra sobreviver Espero vencer Cara Se vencer essa Vai ser sensacional Mas é difícil Os caras tão Tudo lá De duas estrelas Mas o especial Dos meus magos E feiticeiros É o que causa A diferença Olha isso Olha isso Calma aí Calma lá Calma cá Calma aqui Meu Deus Eu tô nervoso Cai um Eita cabrunco Essas duas estrelas Tá com a proteção Do capeta Mano Eu perdi Mas foi por pouco Por pouco Esse cavaleiro Tava com combo Protegindo ele Ele é duas estrelas Tá muito forte Mas só melhorar um pouquinho Minha composição E já melhorei Com minha peluda Feiticeira Em duas estrelas Ainda veio mais um Feiticeiro aqui pra gente E é isso galera É isso Nessa rodada Jeff Você vai gastar Homem Vou gastar Só pra aumentar Um pouquinho mais o slot Deixar os 40 A moto passando De conforto Passe Maravilha Interior Cavalgada Moto sai Cavalgada Não tem cavalo Cavalgada Aqui tem moto Moto zoadão Pagota Bom 40 gemas Teremos 4 de juros A compra ficou um pouquinho Mais forte Com nossa época E agora Duas estrelas Espero poder vencer Dessa vez Eliminando um adversário Eliminando dois Do adversário Eliminando três Do adversário Do adversário Cinco Do adversário Do adversário Do adversário Do adversário Do adversário Do adversário Cara É Cara Eu vou concessar uma coisa a vocês Essa compra tá me surpreendendo Porque eu não esperava Que ela realmente desse certo Até aqui ela já deu Como assim Jeff Você nem ganhou Terminou o jogo ainda Cara Ela tá me mostrando muito forte Até aqui A partir daqui Eu vou começar a pegar Sequência de vitórias Se continuar assim Eu não peguei lendário ainda Eu não tenho um nome slot E olha como a composição Tá forte mano Tá muito forte Só que Pra colocar seis feiticeiros E quatro magos Eu vou precisar aqui Ó Ver o caçador lendário Mas não precisa Eu vou precisar aumentar O outro slot Galera Essa rodada Eu não vou comprar de novo Você tá maluco Jeff Não vou Tô com 50 gemas Quero os cinco de juros Jeff Você quer os cinco de juros Quero os cinco de juros Vamos lá Eu quero pegar Um nome slot Só de juros Mas pra isso Eu preciso vencer Se eu perder essa rodada As coisas já mudam Mudam como Jeff Se eu perder essa rodada Na próxima eu vou gastar Tudo Porque se eu perder Eu já perco o jogo Nessa eu não vou perder Ninguém vai me tirar 31 pontos Impossível nessa situação de jogo Mas se eu perder Eu vou ter que gastar tudo Então Vamos torcer pra vencer Bora torcer pra vencer Mostrar que a composição tá forte E meu amigo Tá forte Tá forte não é pouco não Sobrou seis Dos nossos vivos Cara Seis Olha isso Que coisa espetacular Valeu a pena Não ter gastado Ó O que eu peguei agora Eu vou comprar Se vier algo Se não vier Eu vou só gastar Nos slots Pra aumentar Pro nono slot Porém Deixando 50 pra juros Só trabalhando juros Só trabalhando juros E se vier a carta boa A gente já vai comprando Pra deixar o time mais forte Cara O meu do vazio Deu 10 mil de dano 10 mil De dano Não é pouca coisa Ó Guardião do tesouro Agora Viu mais um do vazio Aqui eu vou tá Adquirindo Pronto E vou aumentar Um slotzinho só Pronto Ficou 53 ali Que vai servir De juros agora ali Beleza Não vou atualizar mais Não vou fazer mais nada Temos 4 de 2 estrelas Quando pegar um lendário E um 3 estrelas O negócio vai ficar louco Aqui meu parceiro O negócio vai ficar louco Bicho Vai ficar louco Vai ficar louco Bom Vamos lá Vamos lá Não vejo a hora de pegar Num slot também Vai ser tranquilo Pra vencer Esses Guardiões Tranquilo Tranquilo Olha lá Caiu um dos nossos Mas Opa Tranquilo não Tranquilo não Eu vou perder Mano Pelo menos um drop Tá bom Tá bom Pelo menos um drop Ali Mas Eu não acreditei Que eu ia perder Eu nunca cheguei Nesse ponto E perdi com a comp Nunca cheguei Nesse ponto Nesse ponto aqui Pra perder Com a comp Ó Duas estrelas do globo Sensacional Cara Veio muita coisa boa Pra gente Muita coisa boa Porém Vamos fazer o seguinte Vamos botar Esse encanto Eu vou comprar A humana E agora Meu Deus do céu Ó Esse daqui Bruxo voodoo Tenho nada dele Eu vou sacrificá-lo Por enquanto Ou tenho Eu não sei Eu vou sacrificá-lo Por enquanto E pegar esse dragão Porque ele tá É o mais próximo Até aqui De pegar Três estrelas Então vendi o outro Pra ter um espaço Que eu não tenho espaço Por enquanto Perdi essa rodada Só tenho 40 Eu vou ter que gastar agora Vai ter que gastar Já vou ter que gastar Vai gastar mesmo Vou gastar Só tenho 20 pontos Eu posso perder o jogo aqui A menos que Nessa rodada Venha Mais 3 cartas Que eu precise E que elas mudem o jogo Que elas mudem o jogo De alguma forma Você é um assassino Cavaleiro doida Não viu nada E agora O que você faz Eu vou investir Em aumentar os slots Mas não vai dar Pra aumentar tudo Mas eu vou tentar Deu Vamos colocar A feiticeira humana Aqui em campo E vamos equipar os itens Isso aqui vai aumentar A armadura Vou equipar nele Beleza Temos que vencer Galera Temos que vencer Deixando claro Estou com 10 slots Agora Porém Estou sem cristais mágicos Alguns Pronto Vencemos Pessoal Vencemos Vencemos O cara que está em segundo Pessoal Agora a situação Ficou um pouco complicada Como assim homem Estamos com os slots Aqui cheios Como vocês podem ver Está tudo cheio Não tenho nenhum nível 3 Não tenho nenhum lendário Não tivemos sorte Já aumentei o 10 slot E não veio lendário Tem que vir Ó Demônio 2 estrelas Valeu a pena ter vendido Aquela hora Deu bom Não vou gastar nada Ficou um pouquinho Pouca coisa Mas ficou um pouquinho Mais forte Demônio 3 estrelas Faz toda a diferença Jeff Vencemos mais uma Contra o cara Contra o cara que está logo acima Tá bom O cara que está logo acima Mais um cara morto Sensacional Isso é bom Isso é bom Meu parceiro Isso é bom Por que Jeff É bom Porque agora Menos pontos Que a gente pode perder Caso aconteça o pior Eu espero que não aconteça o pior Vem lendário Vem lendário Vem lendário Mano Não vem lendário É impressionante Vamos pegar esse demônio Acabou Esse sapinho aqui Nem em campo Eu tenho ele ainda Ele é um mago Eu tenho sete feiticeiros Eu posso tirar esse aqui Que é repetido Tá pedindo pra colocar ele Mas não Eu vou colocar Esse sapinho aqui Que eu só tenho um Na verdade Eu não tenho nenhum em campo Então colocamos ele Que é um mago E mago A gente precisa só de mais um Galera Só de mais um mago Tem sete humanos Então eu terei que Me desfazer De algum humano Daqui a pouco Agora não Deixa vir o lendário Quando vier o lendário É que eu irei Me desfazer De um dos humanos Já que não é necessário Pra o combo Tá bom Deixa vir alguma coisa aí Deixa vir alguma coisa aí Eu posso estar me desfazendo De um dos De um dos feiticeiros Agora eu tenho que tomar Cuidado de uma coisa Eu não posso me desfazer De um feiticeiro humano Isso não Feiticeiro humano Não pode ser Porque aí eu vou perder O combo Quer dizer Eu posso me desfazer De um feiticeiro humano Um apenas Um feiticeiro humano Ó o mago Morto vivo Já adquiri Tem uma dela em campo Posso estar pegando Ela duas estrelas Isso vai ser muito bom Pra gente Eu quero botar Essa maga aqui Pra duas estrelas Essa aqui também Vai ser legal Temos essa daqui Que pode ser uma das Que a gente pode estar Se desfazendo Se tiver sorte De pegar essas duas aqui Duas estrelas Eu me desfaço Daquela outra Porque nesse momento A gente tem que focar Nas cartas super Raras Épicas E lendárias Apenas essas três Porque agora chegou Um ponto que as cartas Mais fortes São as que vencem Mas eu tenho que contar Com a sorte Pra isso também Como vocês podem ver Estou juntando agora Um pouco aqui De cristais mágicos Ou pra item Nossa Só um mano E eu acabei perdendo Tá bom Tá bom Só um item Dropamos ali Que vem a lendária Cara Eu nunca joguei Uma partida De tanto tempo Trinta minutos Trinta e dois minutos Pra não vir nada Vou ter que atualizar Feiticeiro Eu vou desistir dessa Pra pegar ele Pode vir outro dele Agora na frente Ver o duas estrelas desse É perfeito Ver o outra dela De volta Mas eu não Vou pegar Não sei o que pode vir Duas estrelas desse Duas estrelas desse Ih, fiquei sem gema Não precisava vender Porque na rodada final Eu iria pegar Mas eu vou desistir De dar ela três estrelas Vou desistir E vou focar em outras Ela é uma personagem comum Então vamos dar foco Em outras, beleza? Já tenho dois vazios De duas estrelas Se vier mais um Fechou ele três estrelas E aí vai ficar brabo, mano Opa, virou a tela aqui Duas vezes Tudo bem Bom Tem um caiu ali O Bart Mas ainda não morreu Mas ele vai morrer em breve Ele só caiu Mas ainda não morreu Um druida Caçador Nada Vou atualizar Uma só Não veio nada, mano Galera Eu não vou atualizar, mano Não vou atualizar Deixa eu ver Bom Preciso pegar Uma dessas duas aqui Ou essa aqui Três estrelas E ainda não está vindo Esses dois aqui São os meus dois Mais próximos De fazer três estrelas Mas por enquanto Não dá para fazer nada Posso equipar um item Tem velocidade de ataque Vou colocar nessa aqui Que é a minha única Vou guardar esses aí Para quando vier um lendário Vou guardar algum item Para o lendário Tá ligado? Vamos guardar algum item Para o lendário Ó Esse aí é o cara Que está em primeiro Vencer ele é um bom sinal Perder para ele Vai ser terrível Porque eu posso estar morrendo Elimina, mano Elimina, mano Eu vou morrer, cara Elimina, mano Nossa senhora Fiquei com dois de life, mano Dois O Bart ainda não morreu Ele ficou com um Galera, agora eu vou gastar O que tiver que gastar, mano O vazio veio, mano O vazio veio Vou tirar uma humana Vou tirar essa humana Aqui de campo Eita, eu vendi ela Não era para vender não Desgraça Arrastei demais Bom, galera Agora completamos O combo de mago Temos quatro magos Seis feiticeiros Já realizei O que o seguidor pediu Tá bom? Temos o combo Do vazio completo Temos o primeiro nível Do combo de humanos E o do demônio Agora eu vou Equipar no meu lendário Esse item aqui De velocidade de ataque Eu sei que não é mais indicado Mas Vamos lá Estou enfrentando o cara Que está em segundo Espero vencer esse Nossa, nosso lendário Caiu para o assassino deles Meu Deus do céu Vencemos Vencemos, cara Estamos vivos, galera E o cara que está logo atrás Caiu Então agora só resta quatro Só resta quatro Até aqui Galera, perdendo ou ganhando Deu para conferir Que a comp não é ruim Opa, mais um Terceiro lugar garantido Deu para conferir Que a comp não é ruim O problema é que Eu não tive sorte Demorou para vir lendário, mano Demorou muito para vir lendário Ó Viu mais uma água aqui Peguei E vou ter que atualizar, cara Beleza 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 Duas estrelas dela Show Posso estar tirando essa E colocando esse Pronto Que está duas estrelas Completou os combos Da mesma forma O Voodoo já desistiu, não foi? Coloquei caveira Eu vou pegar essa humana Qualquer coisa eu vendo ela depois Eu não sei o que pode Vá aqui na próxima rodada agora Já venha Sei lá Quatro delas de uma vez É Já garanto uma É difícil Mas já garanto uma Duas estrelas E ficou uma Já próximo três estrelas Vencemos mais uma rodada, galera Contra o cara que está em segundo É possível ainda Ficar na posição melhor Mas terceiro lugar Já vai lá Opa Estamos em uma posição melhor, galera Ó Aqui nós já somos campeões, hein Opa Cadê? Donzela do altar Donzela do altar Vender aqui Pegar nossa donzelinha Linda Maravilhosa Vamos dar um fim Quem não tem uma rodada Beleza Ele vai aumentar a mana recuperada em 50 Acho que dá para botar nosso lendário Pode vir outro lendário agora que sabe Tomara que venha o lendário dos mortos-vivos, mano Estou mais forte agora. Estou mais forte agora. Estou mais forte agora. Ela está agora com 4.400 de dano. Então essa sai. Aí perde o combo e coloca ela no lugar. Volta o combo. Só que agora volta com o time ainda mais forte. Ainda mais forte. Olha, pode ser a rodada final aqui, hein? Pode ser a rodada final. Vale a pena atualizar uma. Tem o mago do sapinho ali que nós temos ali. Vou pegar o outro. E só. Eu vou atualizar. Se vier, eu guardo. Veio. Veio três ali para a gente. Não, é. Veio três para a gente ali. Vou guardar. Próxima rodada eu já vou comprar e ver o que dá para fazer aí. Será que vai dar para ele? Nossa senhora. Ele está virando a parada, mano. Ele está virando. Nossa senhora. Vence aí, Jeff. Não, nós temos que vencer. Temos que vencer. Temos que vencer. Ah, galera. Nossa, eu venci. Ele morreu primeiro na rodada dele. Espera aí. Campeão. Uou. O que foi isso, cara? Nossa. Cara, é porque assim. Deixa eu explicar a quem não entendeu, galera. No Chess Rush são rodadas simultâneas. No caso, em uma rodada o cara está me enfrentando. Na outra rodada eu estou enfrentando ele. Só que cada um na sua devida rodada. Não é exatamente o que acontece na minha. Acontece na dele ao mesmo tempo, entendeu? É por isso que o servidor é global. Que não tem lag com isso. É uma forma legal para não ter lag. O que aconteceu foi que na minha rodada. Acabou que as habilidades dos heróis. O combo e tudo mais. Funcionaram de uma forma diferente que na dele. E isso mudou o resultado. Por pouca coisa. Então eu acabei vencendo na minha. Quer dizer, eu acabei perdendo na minha. E acabou perdendo na dele. As combos estavam bem pareadas. Porém, ele perdeu o primeiro. Porém, ele perdeu o primeiro, mano. E eu fui campeão. Oh, oh. Mais uma vez, oh. Campeão. Salve aí para o Victor. Obrigado pela indicação da composição. Gostei. E vou utilizar um bocado mais aí. Comp difícil. Isso eu tenho que lembrar. Porque tem que vir aí uns épicos e lindares para fazer a diferença. Mas quando você faz, é muito forte. Cara, vitória. Valeu demais. Se vocês aí tem alguma sugestão, comenta abaixo a composição de uma comp. Resultado inacreditável. Galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Clicar no joinha e tudo mais. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.